Ai, coisa e tal, e tal, e coisa. Nas duas safras, a Jandaya produz aproximadamente 1.500 toneladas de uva. O porquê? O porquê que eu sei? Eu sei porque eu trabalhei no IBGE só por 41 anos. E nós fazíamos pesquisas agropecuárias também. E no tocante, a uva. É, tem um jogador do bom sucesso aí que sofreu. O número 10. Jandar do Sul tem cerca de 100 hectares de uva. É pouco. Cerca de 40 alqueires. Jandar do Sul tem cerca de 40 alqueires de uva. Cerca. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E produz anualmente cerca de 1.500 toneladas de uvas. É um segmento importante na agricultura jandaense. Nós não somos o Marialva, que é a capital paranaense da uva fina. Marialva tem cerca de... 700, 600, 700 hectares de uva. Não tem uma coisa de tomar café. Tem 30 coisas. 30. Escolha o que você quer comer, beber. Ou cerca de 300 alqueires paulistas. 24.200 metros quadrados. Aqui é cultura. Esporte também é cultura. Eita! Tira o Esquinato em favor do Arapa. E já são 36. Faltando um nove para terminar. E ficamos por contas... Ainda não. Mas daqui a pouquinho, por conta do juizão Ronaldo Malta. Na realidade, foi uma falta ali em favor do bom sucesso. Muito aqui atrás. Olha lá. O 11 do Arapa parece que já deu uma extensão. Mas nada grave com o número 11 do Arapongas. O Arapongas é formado por ex-atletas profissionais. Eu já disse já no meio dessa transmissão. Tem jogador aí que jogou no Criciúma. Jogou no São Paulo. Jogou no próprio Arapongas. Bem lembrado. Londrina. Me parece. Então, são jogadores experientes. O número 4 deles, quem é? O Arapongas. Não. Aí... É. O número 4, por exemplo. Esse aí é ex-profissional. Entendeu? Essa linha de zaga aí, ó. Os caras... Só do jeito... O número 5 lá, o número... Só do jeito... De eles cabiciar e coisa, movimentar. É... Ocupar o espaço em campo, a gente já fica sabendo. É isso aí. Número 11 do Bom Sucesso. Bom domínio de bola. É... Posição legal, mas não aproveitaram para ampliar. Bom Sucesso, continua 1x0 em cima do Arapongas. 38 minutos passada. Chegou, agora pouquinho, de Jandar do Sul, a rádio patroa do Pélix Silva e também o seu herdeiro aqui, ó. Eita! Ele estava ontem no Moleque Travesso, lá no campo... É certo, né? Moleque Travesso e Marambi, no campo do Eremínio e me olha. O P.A. do Pélix Silva. Como é que se chama? Rian. É o Rian, o filho do Pélix. Correto? Rian. É o Rian. É o Rian. Aí, ele está falando balangando. Lá no Norte, fala balangando. Balançando a cabeça. Uma falta favorável ao Arapongas, a ser cobrada pelo 18. Que tem pressa. 40 minutos corridos, segunda etapa. Arapongas na cobrança, zero. Bom sucesso na defesa. 1. 1 a 0, bom sucesso. Campeonato de veteranos. E escapa aqui. O cara, em vez de... O 19, em vez de avançar para... Para o gol, não. Dava livre aqui pela esquerda. Aí é da mim para a bode. Se ele... Se ele lança para ele mesmo aqui o 19 e a esquerda, sair na cara do gol. No meu tempo, eu fazia... Por cobertura dali mesmo. No meu tempo, né? Quer dizer, eles têm mais de 40, tá certo. E eu não faria hoje. Paralisado o jogo. Houve aqui. E um cartãozinho amarelo. O Marquinhos Cachete. Dedurou para o juiz. Cartão para o 18. É isso aí. Vamos disciplinar. Adversários aí dentro. Amigos aqui fora. Ei, pobá. Daqui a pouco eles vão molhar a palavra ali no boteco. Que eu tenho certeza. Tiro esquinado, desperdiçado. Pelo bom sucesso. 41. Tempo passa. Placar. Bom sucesso. 1. Arapa. Arapongas. 0. E terminou. Sei lá. É isso aí. E fecham-se as cortinas. E termina o espetáculo. Em homenagem ao saudoso Fiore Gigliotti. Do you think it was so cool? Do you think it was so cool?